Ora, Saudações Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube, estamos aqui para mais uma atualização da item shop, não é? Portanto faltam aí 15 segundos e basicamente temos aqui a item shop que poderá ter já a Luzer Fruit, que sairá só no dia 3 de junho, mas possivelmente a Epic Games vai antecipar essa entrada, ok? Vamos lá ver o que é que sai? Oh! A Glupina! Faltava este pack! Ok, e a coisa continua cá. Ok, faltava aqui este pack da Glupetina e também da versão masculina, ok? Portanto temos aqui, ai está cheio de cenas meu, parecem ninjas, ao menos usa máscara por causa do covid. Portanto temos aqui a Glupetina, Amor é Poder, ok? Temos aqui o Coração Azul, este mexeu, não curte assim muito das skins, baseada em azuis, água, se calhar em ambientes subaquáticos, não se notará muito, 1500p bugs, está, possivelmente está, isto não tem nada para mudar para o lado, está acessível. E olha lá atrás o bug, no lobby, hahaha! Mas pronto, temos aqui a versão masculina, portanto Machado Gutejante, ok? Machado, no mesmo aspecto, tem este efeito assim. Podia ter ali as lâminas também do outro lado, 800p bugs, temos aqui a versão masculina, ok? É mais feia que ela, claramente, mas a mochila é mais fixe. É uma mochila que, pelo menos, nota-se que, isto aqui parece um, com aquele cabelo e aqueles olhos, parece assim um, ha! Equipo azul, é, eu estava a ver se havia algum logotipo, alguma coisa, mas não. É muito parecido a, tipo, um doutor que fez uma experiência nele próprio, portanto. Temos, então, finalmente este, este bundle, este conjunto, conjunto, equipa azul, que estava, então, nos fecheres do jogo, já há muitas utilizações atrás. Depois, temos aqui, a fofura royal, ok? 800p bugs, pequenita. Teste aqui o fofo? Jesus! O fofinho! Está a piar na cara dele. Pá! Está fixe? Não a to, não a fofo ao fofo. Está nice, está muito nice. Tens o Maverick! Oh, Maverick está de volta! Maverick está de volta, da equipa cobra, num jogo desde a temporada 5. Agora tem estilos bloqueáveis, portanto, este estilo assim, também, com o capacete. E tem este, que é o mesmo, o mesmo fato, mas sem o capacete, portanto. Está nice, está aí de volta, 1500p bugs, também está acessível. Pulso de camuflagem. Ok. Aqui um estilo para armas e veículos. Evolvamos-nos retiro de antigo com a disparar armas. Vamos acionar a arma. Tau! 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 Tau Temos o bala no alvo, também conseguindo a temporada de 6, tem um estilo desbloqueável que é este, muito fixe. Há uma versão desta para odir os namorados. Temos aqui o terceiro slide, portanto temos aqui este emote que continua cá. Está quente, 200 FB. Pessoal, estava feito para comprar este. Este, o fofo. Que é aquelas skins beiras estranhas. Tinha um rabinho, beira fixe, e umas perninhas de quase peixoto. É uma skin beira de fofa, não é? Esta mochilazinha também. Essa é a mochila do Zelda. Ok, esta é então a loja para o dia 1 de Junho de 2020. O seu código querido, se comprar alguma coisa na loja, desde já estão a me ajudar a mim e ao canal. Feliz dia da criança. Jogue muito. Participem então nas aulas online. Quem tiver que ir numa escola, cuidar, usem a máscara. Quem tiver que sair e ir a espaços públicos. Covid-19 continua aí. Se bem que alguns países estão mesmo na loucura. Entretanto, desliguem a televisão. Porque não há nada para ver lá. Não há nada para ver lá. Já basta as redes sociais estarem inundadas sobre isso. Basicamente é isso pessoal. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Deixar a vossa opinião aí nos comentários. De ativar o sininho para novas notificações. E também partilhar com os vossos amigos. É isso. NetWeb is off. Boa semana a todos. Tchau.